Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do governo federal. Foi aprovado agora há pouco o relatório favorável à continuação do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, que foi apresentada em comissão na Câmara dos Deputados. Vamos conversar ao vivo com o repórter Ricardo Carandina, que acompanhou a sessão. Carandina, como é que foi a votação? Olá, Renata. Bem, olha, o relatório foi aprovado por 38 votos a 27, numa sessão que teve debates acalorados, debates que começaram ainda de manhã por volta das 11 horas da manhã e se estenderam por mais de 9 horas. Isso depois de uma outra sessão realizada na sexta-feira da semana passada, também para discutir este relatório do deputado Jovair Arantes, que recomenda a continuação do processo contra a presidenta Dilma Rousseff. A sessão na sexta-feira, que durou cerca de 12 horas e só terminou perto das 5 horas da manhã de sábado. Hoje falaram os líderes de partidos, que depois também tiveram a oportunidade de orientar as bancadas sobre como cada deputado deveria votar. A votação foi pelo sistema eletrônico e o resultado foi anunciado por volta das 8h35, 8h40. Renata. Carandina, e como é que agora são os próximos passos? Renata, a partir de agora, este relatório vai ser encaminhado à mesa diretora da Câmara. Ele precisa depois ser lido em plenário, o que deve ocorrer na sessão de amanhã. A partir daí, ele vai ser publicado, isso deve ocorrer na quarta-feira. E depois da publicação, são contadas 48 horas de prazo para que o relatório possa começar a ser discutido em plenário. Isso deve ocorrer, então, na sexta-feira. A previsão é que essa sessão de debates, que depois termina com a votação do relatório, vai terminar só no domingo. Devem ser três dias de discussões. Aqui, no plenário da Câmara, são necessários 342 votos para aprovar esse relatório. Isso equivale a dois terços do total de deputados. Caso o relatório seja aprovado, ele vai ser encaminhado para o Senado Federal. Renata. Carandina, obrigada pelas informações direto do Congresso Nacional. Boa noite. E o governo defende que o relatório apresentado na comissão não se sustenta. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, aponta três motivos para que o parecer seja anulado. Na verdade, o relatório que foi apresentado, ele não se sustenta. Ele é muito frágil. E eu afirmei, e volto a afirmar, de que ele é a principal peça de defesa da presidenta. Porque basta ler esse relatório de forma isenta para sabermos que não existe a possibilidade de termos fundamento para o prosseguimento de um processo de impeachment. Primeiro que esse processo foi iniciado com desvio de poder. Foi uma vingança do presidente Eduardo Cunha em relação à presidenta da República. Isso, obviamente, traz a esse processo um pecado original intransponível. O segundo ponto que nós podemos salientar diz respeito a um conjunto de cerceamentos ao exercício da defesa, que caracterizam a ofensa ao devido processo legal, a ofensa a regras constitucionais. É um processo que tramitou de forma abusiva e ilegal. As denúncias realmente não se configuram, não se materializam de forma a justificar minimamente a configuração de crimes de responsabilidades em sejadores de um processo juridicamente aceitável do impeachment. Bom, essas foram as notícias do governo federal nesta última hora. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.